Vamos dar uma olhada no portfólio do Dinho. Dinho, um nespiano entre nós, hein? Boa tarde, Marco. Estou montando portfólio para a indústria de games em concept barra ilustração. Se quiser dar uma olhada geral, eu agradeceria. Vamos ver, vamos ver. Você não está trampando, Dinho? Eu queria desenhar uma olhada de um personagem de Zubo. Legal. Eu não conheço esse personagem original. Acho que ele é laranja, né? O original. Tons de animação fazendo background. Ah, boa. Boa, boa. Ah, que legal. Que da hora, mano. Vou fazer um personagem de Brawl Stars. O seu desenho é muito bom, hein, cara? O seu desenho é muito bueno. Gostei bastante. Legal. Muito lindo. Muito, muito, muito lindo. É, mano. O seu desenho é... É muito bom. É muito bom mesmo. Você dá para ver... Está muito nítido, assim. Está muito legal. E você tem usado o 3D de um jeito bem massa também, sabe? Eu tenho uma visão de futuros projetos para você e uma análise geral do seu portfólio, tá? Se eu puder... Se você me permite. Nossa, muito legal, cara, isso aqui. Claramente, o seu trabalho, né? Está muito bom. Certo. Muito legal, muito legal. Esse, claramente, é o seu melhor projeto. Sem dúvidas. E esse é o seu melhor projeto. Ah, que da hora que ficou esse Ember. Nossa, que silhueta linda. Ah, feedback nesse projeto aqui. Tira tudo que não é a Dota e deixa só a Dota. Por que você enfiou, sei lá, a tartaruga ninja aqui no meio? One Piece. Quem liga para isso, mano? Você tem que apostar no que é bom, entendeu? Tem Arcane? Mentira que tem Arcane. Eu não conheço o Arcane, não sei. Mas tira fora também. Deixa só a Dota. Mas tá, vamos falar sério. Estou brincando. O seu portfólio, Odinho, está um pouco bagunçado, né? A proposta dele está bem bagunçada. Mas você é um artista excelente para estar em um estúdio pequeno de jogos. Essa é a minha opinião. Um estúdio indie que te pague um salário da hora, sim. Mas que você pudesse permear por vários projetos. Eu acho que você tem perfil desse tipo de artista. Saca? Eu mandaria esse seu portfólio para vários estúdios. Sabe? Para ver com quem você conseguiria colaborar. Se você tivesse interesse de trabalhar com jogos, sabe? Eu vejo muito você trabalhando, por exemplo, na Hogsnail. Que é um estúdio de jogos que a minha companheira trabalha. Porque você tem muito perfil de quem trabalharia com um estúdio BR de jogos. Saca? É o que eu vejo, tá? Você manja um pouquinho de 3D. Você manja ali de cenário. Você manja de criar personagens. Você manja de ilustrar. Você é um cara que está bem completo. O portfólio é meio bagunçado nas ideias. Mas, às vezes, isso pode ser o seu ponto forte para entrar num projeto que precisa de alguém que tem essas habilidades. Então, você... Talvez criar um projeto mais parrudo de jogo mesmo vai te trazer muito trampo da hora. Eu acho. Porque... Até agora, os projetos são legais, mas eles são limitados. Tipo, essa skin do Zuba... Assim, com todo respeito, tá? Isso não é uma peça de portfólio de concept art. Isso não é um projeto. Isso é um projeto de ilustração. Porque é uma ideia que você teve e você só ilustrou. Isso não é um projeto de concept, sabe? Não tem... Não tem as etapas que um concept artist faria. Entende o que eu quero dizer? Não tem a parte de exploração. Não tem parte de iteração. Não tem parte de teste de cor. Não tem parte de finalização. Não tem parte de apresentação de prancha que você vai passar para um modelador 3D. Eu acho que falta você entender o corpo de um projeto de concept e executar ele. Entender o corpo de um projeto de ilustração e executar ele. Tá um pouco superficial ainda. De novo, seu desenho é muito bom. Só que eu queria ver isso sendo utilizado na criação de peças mais da hora, assim, sabe? De projetos mais encorpados mesmo. Porque é isso que vai te trazer trabalho. Nessa ilustra, por exemplo, tem coisas bem legais aqui, sabe? Mas eu acho que faltou uma direção. Alguém te dirigindo para fazer um negócio para ficar muito foda. Que você não desse nem a opção de alguém achar isso aqui legal. Se você tivesse uma direção de arte da hora aqui, eu acho que você não daria opção. Todo mundo ia olhar para essa peça e falar, caraca, isso é muito foda, sabe? Porque a capacidade você já tem. Eu acho que era uma questão de alguém te puxar mais, entendeu? Alguém tinha que te puxar nessa peça. De verdade. Eu estou falando isso porque eu vejo muito potencial não usado. É uma peça bem legal, com shapes muito legais, mas faltou muita coisa aqui. Essa peça tinha muito potencial de ser uma key art, assim, sabe? Tipo, ou uma splash, onde você mostrasse um cenário com muito mais profundidade, com montanhas lá no fundo, com um monte de coisa nesse chão, coisas no foreground. Sabe o que eu quero dizer? E ela é uma personagem com fundo bidimensional. Saca? Eu acho que tem muito potencial. É... Vou te dar um exemplo aqui. Eu sei que a proposta é muito diferente, mas eu vejo muito você... Pô, usando as suas habilidades para fazer uma peça tipo essa, assim, você entende? Onde você tem um monte de personagem, um monte de coisa no chão, vários planos diferentes. Você tem um elemento principal no fundo. E não só isso, você tem um outro elemento lá no fundo. É o fundo do fundo. Aí você tem um outro elemento lá no fundo do fundo do fundo. Que cria várias camadas de profundidade. É... E outras historinhas dentro da cena. Eu tô exagerando aqui, eu tô te dando, tipo... Tô te mostrando aqui um exemplo de uma peça que foi criada por vários artistas, tá? Mas o que eu tô te falando é, tipo... É muito potencial. Imagina... Imagina o fundo do fundo do fundo aqui. Várias camadas. Imagina um foreground nessa peça. Imagina um... Tão grandioso que nem a outra. É... Bom, perfeito, ó. Tem que mirar nesse exemplo. Chegando perto, tá ótimo. Exatamente. É mais ou menos isso que eu queria. Complementa, assim. Você... Se você tem essa facilidade de desenho, pô... Usa isso a seu favor, cara. Cria mais coisas, assim, sabe? Tipo... Porque já tá claro que você tem essa capacidade no portfólio, né? Então... O que eu quero dizer, em resumo... Eu não quero que dependa da boa vontade de um diretor de arte ou de um recrutador de olhar pro seu portfólio e falar... Eu enxergo o potencial. Percebe? É muito diferente eu enxergar um potencial e você não me dar outra opção a não ser te contratar. Percebe a diferença? Se você fizer projetos parrudos, bem... Bastante coisa... Você não vai dar outra opção pros seus clientes a não ser te contratar. Porque é muito bom o seu trampo. Sacou? Essa é a visão. Beleza? Eu quero aplausos. É isso. Não sei se a gente te ajuda, mas é a minha... Minha percepção aí pro... Pro seu portfólio, sabe?